Boa noite. Então, vamos à solução do problema 8, certo? Então, se eu acionado o problema 8, eu pude verificar que, imediatamente, que a minha esteira de alimentação, ela permanece constantemente ligada, certo? Então, eu fui olhar primeiro o meu sistema aqui, minha estrutura em LAD, para ver o que está acontecendo, certo? Então, quando eu pressiono a esteira de entrada, então, normalmente, o meu CLP é acionado e todas as minhas esteiras também são acionadas, certo? Como eu posso verificar aqui no meu CLP, então, o meu Q1.0, ele não está permanente ativo aqui no meu CLP. Então, aqui o meu Q1.0, permanente ativo. Logo, o meu problema não é no CLP. Então, eu parti para o próximo item, o meu circuito, certo? Então, o meu próximo componente seria a bobina XR2.2, certo? Então, que é XR2.2, endeline zero. Então, XR2.2, endeline zero. Percebam que ela não está permanente ativa, e quando eu pressiono a entrada da esteira, eu posso identificar os 24 volts lá no meu multímetro. Logo, esta bobina do meu relé, ela está ok, certo? Então, o meu segundo teste, então, é o contator desse meu relé XR2.2, endeline zero. Percebam, então, que ele está permanentemente com a tensão dos 24 volts, ou seja, ele travou na posição fechada. Então, esse contator, ele está permanentemente fechado, fazendo com que a minha esteira, ela ande o tempo todo. Então, pressionando ou não aqui, sempre eu vou ter os 24 volts. O que eu posso verificar, então, que é o Q1.0, então, ele aciona o XR2.2, endeline zero, que seria aqui, então, a minha bobina, que a gente já pode verificar que está boa, e essa, então, alimenta aqui esse meu contator XR2.2, endeline zero, que aqui ele deveria estar permanentemente aberto, né, e vai fechar só pelo acionamento do meu botão de ligar a esteira, ou então, por uma outra estruturação do meu circuito. Então, esse cara aqui é o que está com defeito. Então, vamos efetuar a substituição dele aqui, para ver se o problema vai ser sanado. XR2.2, endeline zero. Vamos substituindo, então, a gente já verificou que a esteira parou, e o sistema continua funcionando, então, perfeitamente. Então, nós sanamos o problema. Muito obrigado.